Os japoneses sempre adoraram peixe fresco, porém as águas perto do Japão não produzem muitos peixes há décadas. Assim, para alimentar a sua população, os japoneses aumentaram o tamanho dos navios pesqueiros e começaram a pescar mais longe do que nunca. Quanto mais longe os pescadores iam, mais tempo levava para o peixe chegar. Se a viagem de volta levasse mais do que alguns dias, o peixe já não era mais fresco. Para resolver este problema, as empresas de pesca instalaram congeladores em seus barcos. Entretanto, os japoneses conseguiram notar a diferença e não gostaram do peixe congelado. Porém, o peixe congelado tornou os preços mais baixos. Depois da pesca, os peixes eram colocados nos tanques como sardinhas. Depois de certo tempo, pela falta de espaço, eles paravam de se debater e não se moviam mais. Eles chegavam cansados e abatidos, porém vivos. Os japoneses não gostavam de peixe apático. Então, como é que os japoneses resolveram este problema, minha gente? Como eles conseguiram trazer ao Japão peixes com gosto de puro frescor? Se você estivesse dando consultoria para a empresa de pesca, eu pergunto, o que é que você recomendaria? O homem progride estranhamente somente perante a um ambiente desafiador para estes problemas. Inclusive, no caso dos peixes dos japoneses, a solução é bem simples. Para conservar o gosto de peixe fresco, as empresas de pesca japonesas ainda colocam os peixes dentro de tanques. Mas eles também adicionam um pequeno tubarão em cada tanque, junto com os peixes. O tubarão come alguns peixes, mas a maioria chega muito viva. Os peixes são desafiados. Quanto mais inteligente, persistente e competitivo você é, mais você gosta de um bom problema. Você pensa em seus desafios e se sente com mais energia. Você tenta novas soluções. Você fica vivo. Portanto, se você alcançou os seus objetivos, coloque objetivos maiores. Uma vez que suas necessidades pessoais ou familiares forem atingidas, vá de encontro aos objetivos do seu grupo, da sociedade e até mesmo da humanidade. Coloque um tubarão dentro desse tanque, junto com os peixes. Nunca se acomode. Boa tarde. Até amanhã. Tchau.